Oi, meus amigos. Boa noite. Que vocês tenham passado um belo sábado, cheio de alegrias. Eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. O fato de eu estar aqui fazendo vídeos para vocês, dando ao conhecimento dos poderes da mente, através desta página do Laércio Barone, seja feliz, você pode. Coisa que eu já estudo há mais de 20 anos. Não é para fazer marketing, minha imagem, de jeito nenhum. Não é para vocês acharem uma bela interpretação, uma pessoa feia ou bonita. Não. O meu objetivo, que me levou a estar aqui, é ajudar vocês. Isso é uma coisa que eu tenho desde pequena. Estar ajudando a uma coisa que me faz bem o coração e a alma. E eu queria que isso ficasse bem esclarecido para vocês. Para que vocês não achem que eu estou aqui para fazer a vista. Para achar que vocês gostem ou não gostem. Sei lá, não sei. Mas se trata apenas de esclarecimentos. Coisa que também eu aprendo. E ainda estou aprendendo. E vou aprender muito ainda na minha vida. Bom. Hoje se trata de trocas mal feitas. Há pessoas que não sabem o que é o sorriso. e por isso trocam por uma lágrima. Não sabem o que é um canto e o trocam por um grito de agonia. Não sabem o que é uma amizade e a trocam pela antipatia. Não sabem o que é o amor e o trocam por um grande ódio. não sabem o que é a paz e a trocam pela intriga. Não sabem o que é a verdade e a trocam por um mundo corrido de mentiras. Não sabem o que é uma flor uma árvore uma paisagem e trocam-nas por uma poluição desfriada. Não sabem o que é o diálogo e se trancam dentro de si mesmas. Não sabem o que é a união e vivem isoladas. Não sabem o que é vida e vivem trocando pela morte. Todas estas trocas são feitas porque o mais cômodo tem caminhos mais fáceis. Mas a verdade é uma só. Lutar servir perseverar. As trocas pelo pelo mais cômodo pelo mais fácil não levam a lugar nenhum. Pelo contrário atrapalham esvaziam machucam destroem sempre há tempo de mudar as nossas escolhas. Por isso troque tudo de ruim por tudo de melhor. Faça a troca bem feita e com certeza você será mais feliz. um Tchau.